Dizem que sou louco, por eu ter um gosto assim, gostar de quem não gosta de mim. Joque suas mãos para o céu, e agradeça se acaso tiver, Alguém que você gostaria que, estivesse sempre com você, Na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de saber. Jogue suas mãos para o céu, e agradeça se acaso tiver, Alguém que você gostaria que, estivesse sempre com você, Na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de saber. Tchum, 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 tchum. Não estou disposto, a esquecer seu rosto de vez, e acho que é tão normal. Dizem que sou louco, por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu, e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que, estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o céu, e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que, estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de saber Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento, a tempo Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho E lembrei de um tempo Porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou consolo Hoje eu acordei com medo, mas não chorei E nem reclamei abrigo Do escuro eu via o infinito sem presente, passado ou futuro Sentia um abraço forte, já não era medo Era uma coisa só que ficou em mim De repente a gente vê que perdeu Pois tá perdendo alguma coisa Morna e ingênua Que vai ficando no caminho Que é escuro e frio, mas também bonito Porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu Há minutos atrás Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento, a tempo Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho E lembrei de um tempo Porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou consolo Hoje eu acordei com medo, mas não chorei Nem reclamei abrigo Do escuro eu via o infinito sem presente, passado ou futuro O futuro Sentia um abraço forte, já não era medo Era uma coisa só que ficou em mim Que não tem fim De repente a gente vê que perdeu De repente a gente vê que perdeu ou está Perpendo alguma coisa Morna e ingênua Que vai ficando no caminho Que é escuro e frio, mas também bonito Porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu há minutos atrás Que vai ficando no caminho 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 Dói mais teu silêncio que tua agressão Tentar crescer Saber dizer não Que vai ficando no caminho Ter seu espaço Sua opção Tudo em vão A gente se esquece E tudo promete Tenta não ver Que enlouquece Na parra pesada E se nunca mais Te encontrei Nada adianta E não tem disfarce Pra quem enganar Diz a verdade Tanta solidão A quem convém Esquece e vem 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 A gente quase tudo tem Vem 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 Nada adianta, não tem disfarce Não, pra quem enganar, diz a verdade Tentar solidão, a quem convém Esquece e vem 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 A gente faz aquilo bem A gente faz aquilo bem A gente faz aquilo bem Seus olhos são espelhos D'água Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você De jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de se enfrentar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho do seu olhar Mas tenho medo E seus olhos são espelhos d'água Que vontade de ter você Brilhando você Brilhando você Pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você De jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade deänder de você Que vontade de ser Que vontade de ser Que vontade de merecer Amém. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer, haja o que houver, não tô nem aí, eu não tô nem aqui, pro que dizem eu quero é ser feliz. E viver pra ti, pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha, meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, meu amor, chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer, haja o que houver, não tô nem aí, eu não tô nem aqui, E pro que dizem eu quero é ser feliz, e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha, meu amor, meu amor. Deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, meu amor, meu amor, pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha, meu amor. Meu amor, deixa o tempo se arrastar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. Oh meu bem, acredite no final feliz. Meu amor, oh meu amor, pode me abraçar sem fim. Meu amor, não há mal nenhum gostar assim. E não saber que você é a pessoa mais linda do mundo, eu queria alguém lá no fundo do coração. E não saber que você é a pessoa mais linda do coração. E não querer, é porque eu não quero que nada aconteça. Deve ser que eu não ganhei na cabeça Ou eu já cansei de acreditar O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, entra e volta Sem sair Oh não, não tente me fazer feliz